Vamos louvar, com muita esperança, vamos louvar, com toda certeza, vamos cantar com alegria, que o Senhor está aqui, em nossa presença, vamos todos a casa de Deus, adorando e pedindo perdão, aqui viemos para adorar, e todos vamos agradecer o Seu amor, vamos todos a casa de Deus, adorando e pedindo perdão, aqui viemos para adorar, e todos vamos agradecer o Seu amor, Adentrai em Sua porta, dando graças e louvor, com alegria subiremos, ao altar do Senhor, vamos todos a casa de Deus, adorando e pedindo perdão, aqui viemos para adorar, e todos vamos agradecer o Seu amor, vamos todos a casa de Deus, adorando e pedindo perdão, aqui viemos para adorar, e todos vamos agradecer o Seu amor, Seguiremos o caminho, seguiremos o caminho, a verdade, que é Jesus de Nazaré, nosso Salvador, vamos todos a casa de Deus, adorando e pedindo perdão, aqui viemos para adorar, e todos vamos agradecer o Seu amor, vamos todos a casa de Deus, adorando e pedindo perdão, aqui viemos para adorar, e todos vamos agradecer o Seu amor, Seu amor, vamos todos a casa de Deus, adorar, e todos vamos agradecer o Seu amor, Amém.